A CEREMÓNIA Perdeu-me! Não deixe, para! Willy e McCate, já são marido e mulher, o Duque e a Duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos aqui da abadia de Winster onde foi celebrada a cerimónia... A melhor, ok, agora estou. Mulheres de pessoas... Mulheres de pessoas, três mãos para festejar o casamento real! Willy e McCate estão a caminho do Palácio de Buckingham. Dentro de alguns minutos, devem cumprimentar a população a partir da varanda. És tudo! É tudo por agora! A partir de Londres, Inglaterra! Obrigada!